Perdeu! Era pra passar a frente, Caio. Tinha que fazer, faltou concentração. E roubou o limpo pra ficar com a bola no ataque. Gol! Quem viu, viu! Comecinho de jogo, já tá 1 a 0! O gol começa com esse cochilo daí. Bateram a carteira dele e fizeram o gol. Coisa de juvenil, Vilani. 1 a 0! Vai recomeçar o jogo! Bateram a carteira dele e fizeram o bruxo.